vocês estavam curiosos aí ó então vou mostrar mostrei como é que ficava o capacete você viu que eu ficava parecido com alguém mas hoje eu vou terminar aí a minha fantasia é só usar o que uma faca mas cuidado para não cortar o dedo mas então vamos lá você primeiro vai ter que fazer o que os braços aqui pra fazer os braços você sabe que tirar esse aqui que está trabalhando primeiramente você sabe que toda a caixa de papelão você tem jeito de dobrar se você não sabe dobrar a caixa de papelão você faz assim ó assim faz assim assim e assim ó então que acontece nesse caso você vai fazer o que o seu braço que acontece seu braço você faz aqui ó você tá vendo é super organizado ó até o ponto que cabe o que o teu braço aqui dentro então ó você colocou o teu braço aqui dentro ó ó colocou o teu braço aqui dentro cuidado para não rasgar a caixa aqui tá difícil a caixa ó o que aconteceu aqui ó já coloquei aqui ó ó ó então já montei o que o meu caixa do lado do lado para montar do outro lado que você faz faz o mesmo processo então vamos fazendo aí agora olha só você tá com a caixa do lado direito você tá caixa do lado esquerdo então você tá aqui ó faz a mesma coisa por um lado faz a mesma coisa por um lado então ó tô quase ficando parecido ó então ó ó ó muita movilidade agora que você vai fazer a parte da frente que a barriga da frente vocês estão vendo tá ficando quase igual só o Minecraft então espera aí aí futuramente vou fazer o Minecraft e vai na parada espera agora que a barriga agora é a barriga agora é a barriga então ó peguei uma caixa parece assim que cabe aqui dentro o que você faz ó você faz ó você faz eu tenho que colocar a cabeça aqui então eu vou aqui abre aqui abre aqui ó tem que fazer até caber a cabeça aí a cabeça vai entrar aqui e que vocês estão vendo que é tudo ao vivo ó como é que faz o negócio ao vivo então vem aqui coloca aqui ó ó ó aí agora os braços pra colocar os braços vem aqui ó ó os braços pra caber o braço aqui ó ó os braços pra caber o braço aqui ó 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 Tá ficando quase parecido Você coloca aqui Vem aqui assim Tá quase parecido Cadê os bração aqui Joga o bração de cá Joga o bração aqui de cá Joga o bração de cá Ó, 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 ó Eu já tô quase igual o Mano Craft Que vou falar pra vocês Expectativa e realidade Agora eu coloco meu capacete Coloca ele com o Mano Craft E olha só o que vai dar Eu tô igual o Mano Craft Ó, ó, Mano Craft do PH A do A do A Cada um no seu quadrado A do A do A Cada um no seu quadrado